Estamos de volta com o Magazine e olha, as festas de final de ano estão chegando e o melhor presente sabe qual é? Os preços do comercial Alex. Então anota e aproveita. Tem arroz Dona Elza só R$ 1,99. Creme Crack Estrela só R$ 2,59. A caixa do chocolate Lacta R$ 6,99. Feijão Top Rajado e Top Jalo só R$ 2,79 cada. E tem fralda Pampers Super Sec e Pants R$ 19,69. Cebola, gerimum e laranja o quilo só R$ 1,99. Farinha Branca Cruzeiro R$ 2,99. Refrigerante Biscola Flash Itauá R$ 2,29. E não acabou não, tem muitos produtos em promoção. O comercial Alex está o ano inteiro com você em sete endereços. Monte Pascual, União da Vitória, Santa Itelvina, Manoa, Campos Salles, Parque São Pedro e Rio Piorini. Aproveita. Inclusive agora vamos aprender uma receita diferente. Aliás, tradicional e ao mesmo tempo diferente. É um vatapá, só que a massa é feita com macaxeira. Está curioso para aprender? Então vem comigo. Porque é a Manoel, Andrade, que vai ensinar essa receita. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa cozinha. Obrigada. E olha, a Manoel vai começar explicando uma diferença que eu não sei se todo mundo em casa sabe. Vamos lá. Esse vatapá é com uma massa de macaxeira. Você sabe a diferença entre macaxeira e mandioca? Não? Espera aí. Espera que a Manoel trouxe todos os detalhes aqui para a gente mostrar para você. Isso. Aqui temos dois pedaços. É. Essa daqui é a mandioca, é a macaxeira, que ela é mais amarela um pouco. Inclusive a gente chama ela de macaxeira manteiguinha. E essa daqui é a mandioca. Então, geralmente o pessoal não sabe definir, distinguir quem é quem. Então você olha pela cor. Uma é mais amarela, a outra é branca. Tanto é que a gente fala, tem a mandioca branca, tem a mandioca amarela, mas na verdade é macaxeira ou aipim, ou macaxeira mansa, ou macaxeira doce. E por aí vai. Então a macaxeira é a mais amarelinha, essa daqui. E a mandioca é a mais branquinha. Isso. A mandioca geralmente ela é usada para fazer a farinha d'água e o tucupi. A macaxeira ela pode usar para você fazer um alimento para a sua família, ela é mais usada. A mandioca, a macaxeira, a mandioca ela tem um ácido cianídrico e esse ácido ele tem um íon. E esse íon quando ele entra em contato com o sangue, tanto do humano quanto do animal, ele acaba provocando sufocamento. Então por isso que muitos dizem que ela é venenosa. Vamos então guardar essa daqui, não quero papo com ela agora, porque a gente vai usar nessa receita a macaxeira, que é essa mais amarelinha aqui. Primeiro de tudo, Manu, vai cortar e cozinhar, né? Isso, nós vamos limpar ela, cortar, cozinhar. E ela ainda quente, você vai ter que amassar ela com garfo. Olha só, vou mostrar aqui. Se você deixar para amassar depois, ela fica assim, como ela está agora. Então ela quente, com cuidado para não se queimar, você amassa ela com o garfo e ela vai ficar assim, nessa consistência, nessa aparência. Isso, é. E aí, então depois que você amassou, você vai bater no liquidificador com o quê? A gente bate no liquidificador com o leite, com o leite de coco, leite líquido e com uma batida de trigo que a gente vai fazer agora. Tá. Que é bem simples, bem básico, que é para o vatapá também. Inclusive o vatapá de trigo que a gente usa é essa batida. Aí você põe um pouquinho de trigo e um pouco de leite líquido. E aí faz uma misturinha antes para não empelotar lá na panela, né? Exatamente, é. Porque esse que é o diferencial do vatapá para o bobó de camarão. É você usar um pouquinho de trigo, que aí ele muda um pouquinho a textura da massa. Então é o diferencial do... Porque muitas pessoas que estão assistindo agora podem pensar assim, ah, então se é com macaxeira não é vatapá, é bobó. Com essa misturinha aqui, você vai chegar na consistência do vatapá. Faz o diferencial. E aí só bater bem ele. Então tá, olha, você vai fazer essa misturinha do leite com trigo, vai bater no liquidificador junto com a macaxeira amassada e mais leite. Isso. E vai virar este creme aqui, ó. Isso, esse creme. Deixa eu mostrar aqui. Vai virar esse creme aqui. Olha só que creme bonito. Fica muito bonito e ele parece, ele lembra muito o chibé de farinha. Só que não é, é uma indioca mesmo. Mas sabe, eu nunca vi chibé, é assim que fica? É, é quase assim, só que ele fica numa cor, quando ele está com o leite e o trigo, ele acaba ficando mais esbranquiçado. Entendi. E aí depois desse início da preparação aqui, desse vatapá com macaxeira, o que a gente faz? Nós vamos fazer o refogado de camarão. Mas você pode também fazer de frango, mas o camarão ele é mais... Mais gostoso. Mais gostoso assim pra ceia, uma data especial. Fica mais a cara de vatapá, tá? É. Então tu liga pra mim, Lu? Liga, por favor. Vamos começar então fazendo o refogado. Isso, vamos começar com o refogado de camarão. Nós vamos refogar a cebola e o alho. Em média eu coloco quatro dentes de alho e uma cebola. Esse refogado eu uso o azeite normal ou já uso o azeite de dendê? Você pode usar o azeite de dendê, pode usar a manteiga de garrafa, pode usar o azeite normal. Fica a critério. Entendi. Então alho, cebola. Isso, alho, cebola. Pra refogar eu já vou colocar um pouquinho do dendê, mas você pode usar o azeite, tá? Ou a manteiga de garrafa fica muito boa também. Inclusive lá no restaurante a gente usa a manteiga de garrafa pra fazer a farofa da farinha d'água. Então os clientes ficam, nossa, que farofa maravilhosa que vocês usam. Qual é o segredo? Qual o segredo? Aí eu falo, é a manteiga de garrafa. Inclusive agora a do leite tem a manteiga de garrafa. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Porque essa manteiguinha de garrafa, ela deixa um sabor muito gostoso em qualquer preparação. Acrescenta a pimenta de cheiro. Cheiro verde. Pimentinha de cheiro. Coentro. É, o cheiro verde que a gente fala, né? O coentro, é a salsinha, é a cebolinha. Achei aqui pra mostrar pra vocês. A manteiga de garrafa da do leite é uma novidade agora. Daqui a pouquinho eu vou falar mais pra vocês. E aí você pode começar esse início do refogado com uma delas. Isso. E ela é maravilhosa. A gente usa lá no restaurante. Olha aí, tá vendo? Gostosa mesmo. Então foi, cebola, alho, pimenta de cheiro. Isso. Aí você põe a gosto, um pouquinho de pimenta do reino. Não pode exagerar muito porque ela acaba deixando meio pimentoso. Tem gente que não gosta. Um pouquinho de cominho. Tem gente também que não gosta de cominho, aí não precisa colocar, né? É. Fica a critério. O paraense gosta de usar muitas ervas. Muitos temperos. Então a gente acaba, como diz o meu irmão, aloprando nas ervas. E aí o camarão que você tá usando? Aí o camarão, esse aqui é o de salgado. Você encaixa, de salgado. Você deixa ele de um dia pro outro, né? Na água. Pra tirar o excesso de sal. Isso, pra tirar o excesso de sal. E aí dá uma fervida nele. Põe ele pra ferver quando for usar. Depois que você deixou de salgando, antes de usar, você ainda dá uma fervida. Isso, dá uma fervida nele. Entendi. Pra tirar mais o sal. Porque às vezes ele é meio traiçoeiro. O sal fica encruado, né? Como o pessoal costuma dizer. Aí a gente acrescenta o azeite de dendê. Só esse refogadinho, né? Já é maravilhoso. Fica uma farofinha. E eu volto a dizer, né? Que a gente usa muito, 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 muitas ervas. Então eu uso bastante alfavaca. Então não pode faltar nas minhas receitas a alfavaca. Você coloca ela inteira? Não. Você gosta na hora? Isso. A cozinha é um ritual, né? Então eu indico sempre rasgar com a mão. É um contato seu com o alimento. Claro, indenizado. E pra rasgar na hora, né? É, rasgar na hora. Nossa, a gente já tem noção do cheiro maravilhoso que tá aqui no estúdio. Hum, eu amo esse cheirinho de azeite de dendê. Azeite de dendê, muito bom. Bom demais. E vatapá, não tem nem o que falar, né, gente? Maravilhoso, sempre. Pode ser ocasião especial, pode ser almoço do dia a dia, com aquele churrasquinho. Enfim, é sempre uma boa opção, eu acho, vatapá. E é muito prático, é muito rápido que você prepara um vatapá. Muito rápido. E o bom é que ele rende, rende muito. Então, Lúdia, a gente já tá aqui com o nosso refogado. O refogado pronto. A gente vai dar início ao mingau. Vamos pra próxima fase, então, pode colocar naquela boca lá. Eu desligo aqui? Pode, pode desligar. E agora vai começar, eu vou tirar aqui só pra te ajudar a ficar mais livre, na hora eu pego aqui depois. Então, nós vamos usar aquela massa que a gente preparou. No início. Se você perdeu, você pode rever no Acrítica Play, aplicativo ou no site. Mas, basicamente, é uma caixeira batida com leite, leite de coco e uma misturinha de trigo e leite. Mas, também, pra dar essa consistência. Vai precisar do restante? Vou precisar do restante. E olha só, gente, como tá bonito o prato pronto, né? E aí, pra acompanhar, basta o quê? Um arroz e uma farofinha, só precisa de mais nada. Pode colocar. Ela bateu bastante aqui. Quantas macaxeiras você usou? Em média, eu uso um quilo, porque ela rende muito. E vai render uma panelona pra família toda? É. Inclusive, dessa macaxeira também dá pra fazer o bolinho de piracuí, também, que é uma opção muito boa. Pra entrada, né? Pra entrada. Você tá ali comemorando com os amigos, com a família, faz um bolinho, é muito rápido. Mistura com piracuí, faz esse refogadinho que a gente fez de camarão. E o sotaque da mão, coisa mais boa. Bolinho. Bolinho. Refogadinho. Refogadinho. Paraense, né? É, tá certo. Hoje a comida aqui tem um gostinho do Pará, fica mais gostosa ainda. É, verdade. O que é mais, Manu, que vai no mingau que você falou, né? Aí a gente acrescenta o leite de coco. Vai mais leite de coco, então. Isso, leite de coco. E creme de leite? Creme de leite, com certeza. Tem alguma especificação pra ser de caixinha ou de latinha? Ou tanto faz? Tanto faz, sendo do leite. Olha! Manu, arrasando aqui. Tá aí. Creme de leite. Isso. E sempre mexendo pra ele não embolotar, porque o trigo... Ah, é o segredo do batapa é esse, né? É esse. Tem que mexer sempre. Por isso que eu tenho um braço forte, hein? Braço de tacacazeira. É um braço forte, né? É um braço forte que eu tenho que mexer bem. Dá certo. Ainda mais preparando em restaurante, que é em grande quantidade. Meu amigo, haja braço. Verdade. Olha só como já tá bonito. Fica muito bonito. Olha, muito bonito. Neste creme, vai açúcar ou... Ou açúcar? Perdão. Sal? Sal. Na verdade, eu deixo pra ajustar ele no final. Porque justamente como eu falei no início, esse camarão, ele já é salgado. E às vezes ele é traiçoeiro, ele acaba... É. Então depois que você coloca o camarão, você dá uma pergadinha. Aí você dá uma ajustada no sal no final, pra não ter aquele probleminha de ter salgado demais. É, antes em soço do que salgado. É, verdade. Trazendo de volta pro refogado. E aqui o refogado. Aí você deixa levantar a fervura. Tá quase levantando. Então quando levantar a fervura, é que pode acrescentar. Isso. Então já vou passando os ingredientes pra vocês, enquanto dá esse tempinho ali de levantar a fervura. Pra preparar esse vatapá de macaxeira, você vai precisar de duas colheres de sopa de manteiga, azeite, óleo, o que você quiser pra refogar no início. Duas cebolas... Aliás, perdão. Uma cebola picada. Quatro dentes de alho picado. Um quilo de macaxeira manteiguinha cozida. 200 ml de leite de coco. 200 gramas de leite, creme de leite. 500 ml de leite líquido. Uma xícara de farinha de trigo, que você vai fazer aquela misturinha com leite. Sal, pimenta de cheiro, cebolinha, alfavaca e coentro, tudo a gosto. 500 gramas de camarão sem casca de salgado. Uma colher de sopa de azeite de dendê. E aí o restante do tempero que eu já tinha citado. Eu queria só entender essa divisão na hora do creme... Do creme de neite, não. Do leite de coco. Porque você vai bater um pouco dele com a macaxeira e o outro pouco você vai colocar depois. Meio a meio? É, meio a meio. Que é justamente já pegar o gostinho na massa. Então 100 ml eu bato com a macaxeira e as outras 100 ml eu deixo pra misturar depois. Ou se preferir, mistura tudo junto depois. Ah, tá certo. Mas eu faço assim porque aí acaba deixando um gostinho aqui e um gostinho a meio. Mais apurado, né? Verdade. E aí vamos colocar então já o refogado? Vamos, vamos colocar. Aí a gente coloca o nosso refogado. Agora começa a ganhar aquela cor de vatapá. Isso, é. Colocando aqui. Eu não vou nem te contar, Manu, que eu tô com uma fome. Ansiosíssima pra experimentar esse vatapá já. E mexe bem. Olha só. Pro dendê ficar bem. Eu vi que você trouxe jambu. Ele é só pra decoração ou você coloca ele na massa? A gente decora com jambu pra ficar assim, bem bonito, né? Bem amazônico. Você deixou alguns camarões maiores com casca pra decorar. É, uns camarões mais bonitos pra decorar. O jambu é pra ficar uma coisa bem bonita, né? Bem legal. E aí depois que eu acrescentei o refogado, fica mais quanto tempo? Fica mais uns 10 minutinhos. Sempre mexendo. É, aí ó, ele ficou aqui, ó, assim, meio... Aí tu pergunta, ah, tu não usou o restante do leite. O leite líquido justamente a gente deixa um pouquinho pro final, que é pra dar mais uma... Ajeitada nessa massa, que ela ficou muito grossa. Então é sempre bom ter um pouquinho de leite a mais, né? Quando você for fazer a receita, caso precise pra afinar mais a massa. Mais um pouquinho de leite. E aí ela acaba ficando mais homogênea. E aí deixa 5 minutinhos e tá pronto. Pronto. Nossa, você vai tapar. Então é muito prático. Inclusive, vamos ao que interessa. Vamos experimentar essa delícia. Olha só que maravilha. Manu, vem aqui comigo. Ai, que fofa essa... Cumbuquinha. Se você quiser desligar pra não correr o risco de queimar ou engrossar. Não, ele tá tranquilo. E conta onde é que a gente encontra esse vatapa maravilhoso de pegar o talher. Então, a gente encontra ele a partir de 2018, lá no Tupaiú Restor Paraense. Tem um restaurante paraense, onde a gente trabalha com essas iguarias. Em 2018 tem muita novidade. Vamos olhar aqui pra essa câmera de 2018. Então, muitas novidades. Muitas novidades. O telefone tá aparecendo aqui embaixo. Chegou a hora. Ele fica com uma consistência muito gostosa. Fica. Muito mais cremosa, assim, sabe? Então, esse é o diferencial do Bobó de Camarão. Hum, bom demais. Vou comer essa panela todinha. Manu, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Feliz Natal, um 2018 abençoado e com muito sucesso. Feliz Natal, tudo de bom pra todo mundo. Pode ficar à vontade ali na nossa cozinha. E, hum, vou sentar aqui, tá? Sentar aqui, porque a comida tá boa. E a gente vai continuar falando de comida, porque o fim de semana já é Natal, né? E aí você vai preparar muitos pratos gostosos, bonitos, pra botar ali na sua mesa. E você pode dar um toque especial com as esculturas de frutas. Só que aí você deve estar pensando, ah, eu não sei fazer isso muito difícil. Não, calma. A gente vai trazer algumas dicas pra te ajudar a fazer essas esculturas você mesmo aí na sua casa e surpreender os seus convidados. Olha só. Ovelha de couve-flor, berinjela que se transformou em pinguim, papagaio, e tem também coruja, e o cisne de banana. É muita criatividade. As esculturas, além de lindas, podem ser o ponto alto da sua decoração. Agora você já imaginou em preparar aí na sua casa uma escultura numa melancia, numa mão, ou numa abobrinha? Quem sabe até no melão? Hum, não parece fácil, não é mesmo? Mas é possível sim. Com um pouco de técnica, que quem vai ensinar pra gente é o Maurício, que é justamente especialista em cortes de frutas e legumes. É isso, Maurício? Isso mesmo. E precisa, gente. Está se atualizando o tempo inteiro. O último curso que o Maurício fez foi agora em outubro, né? Foi. Na verdade, foi um curso em um congresso. Na verdade, porque aprendemos arte com várias pessoas de todo o Brasil. Bom, o Maurício vai ensinar a gente a preparar uma fruta em casa pra ficar bem bonito pra noite de Natal, você já imaginou. Pra isso, ele já escolheu a fruta, que é a melancia, né, Maurício? Isso, vamos usar a melancia. Ela tem a parte branca, a parte vermelha e a verde, vai dar um contraste muito bonito pra você enfeitar a sua mesa no Natal, no Ano Novo. E o que você vai esculpir nessa melancia? Vamos esculpir uma rosa. A melancia que eu vou escolher, pra fazer a escultura, tem que estar como? Tem que estar firme. Ela tem que ser uma melancia que você sinta que ela não está muito mole, tá? E que você vai poder fazer a escultura e não vai poder partir, não vai quebrar. O centro da rosa, ele vai fazer com esse aro. Esse aro encontro pra comprar em que local? Em lojas que vendem coisa de cozinha, de festa, sempre tem aro de inox, acrílico, até de vidro também, vai depender do que você vai usar. Ele vai descascar a melancia com descascador, que geralmente a gente tem em casa, que descasca legumes, batatas, cenoura, que é bem simples, quase toda dona de casa tem. E ele vai usar uma faquinha bem afiadinha, que é essa daqui, que muitas donas de casa têm também, né, Maurício? É uma faca comum, que vocês podem achar em qualquer lugar. Isso. Vamos começar, Maurício? Começa por onde? Vamos pegar o descascador e fazer um círculo no centro da melancia. Aí eu vou botar o aro, faltando praticamente um dedo, até o final, tá? Agora eu vou pegar a faca e vou tirar as laterais do aro, né? Vou tirar essa parte aqui. O corte simples que eu vou fazer é um corte em V. Isso eu vou repetir durante toda a laterais da melancia, tá? Aí agora eu vou fazer o corte em cima desse corte. Essa aqui vai ser a pétala da rosa. Então tem que ter muito cuidado, que na hora que for retirar esse excesso aqui, dessa pétala não sair. Com muita calma, vou fazer um corte com a faca inclinada, que ela vai fazer tipo um C. Esse corte, ele já vai ficar praticamente aqui, ó, tá? Ele não vai até o final, até fechar todo o círculo. Vai depender de você. Se você quer que faça dois, ou três, ou quatro, ou então fechar toda a melancia, tá? Então eu vou fazer mais dois, pra você ver como vai ficar, e depois a gente vai pro centro da flor, tá? Vamos repetir o mesmo corte. O corte em V. Então, feito o corte, detalhe em V, tá? Eu vou embaixo novamente, sem enfiar muita faca, tipo até aqui, onde eu fico no meio das pétalas. Aí seria mais pra tirar o excesso. Isso, só o excesso. Pra que as pétalas desapareçam. Finalizando a parte da nossa flor, né? Vamos fazer só mais um corte aqui, que a Mika vai tentar fazer, tá? Será, gente? Se a habilidade não é muita, não. O que eu tenho que fazer agora? Ó, aí vamos fazer ela deitada, pra ela chegar até aqui. Isso, pronto. Agora desse lado. Encontrou o corte? Aí. Agora tem que ver se consegue tirar. Puxa ela. Aí agora vai ser o corte em cima desse que você fez. Um corte bem mais fino, tá? Agora eu vou com baixo. Agora você conserta. Não é muito difícil, não. Dá pra fazer em casa. E é interessante como cada vez que você vai cortando, vai aparecendo mais o vermelhinho da melancia, vai ficando mais bonito você aí de casa. Escolhe quantas fileiras de pétalas da sua flor ou da sua rosa você vai fazer, dependendo do seu tempo, da sua habilidade. Agora, Maurício, dos trabalhos que você já fez até hoje, qual foi o que chamou mais atenção? O que chamou mais atenção e o que eu guardo pra sempre, que não vai sair da minha vida, foi o do Cristiano Ronaldo. Eu fiz o fotocarving. É a foto esculpida na melancia. Do Cristiano Ronaldo. Do rosto, do Cristiano Ronaldo. Ele até curtiu, compartilhou na reprodução dele. Foi onde minha carreira decolou, foi compartilhada inúmeras vezes. Teve 2 milhões e meio de curtidas. Mas o Maurício ainda não terminou. Falta aqui o acabamento do centro da rosa, que a gente ainda tá com aquele círculo de metal. O que a gente vai fazer agora, Maurício? Pra você tirar o círculo, eu vou apenas fazer os desenhos que vai dar tipo como fosse sementinhas. Um corte inclinado e outro corte inclinado. E nisso eu vou fazendo ela toda. Horizontal e vertical. Maurício, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. pela disposição, por ter ensinado a gente, pela paciência e eu espero que você de casa possa fazer a sua mesa de Natal muito mais bonita com essas dicas que o Maurício deu. Bom Natal pra você. Pra você também, obrigado. Obrigado. Tá vendo o sol? Você pode deixar a sua mesa de fim de ano ainda mais bonita. Ao invés de só colocar as frutas, pode criar esculturas e surpreender os seus convidados. E fim de ano chegou e essa época tem um gostinho maravilhoso, né? É aquele gosto especial do reencontro, da casa cheia e da mesa repleta de produtos da família do leite. É uma incrível reunião de sabores que vão deixar os seus diversos momentos de final de ano ainda mais gostosos. Você sabe, né, que com a do leite, cada refeição, ao lado de quem a gente ama, vira uma verdadeira festa. Seja no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde ou até mesmo no seu jantar, sempre vai ter uma delícia da do leite pra deixar ainda mais gostoso. Então aproveite pra experimentar as novidades. Manteiga de primeira qualidade e agora também tem manteiga de garrafa, manteiga gui e o requeijão do norte. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar e pode usar em várias receitas que você vai ter aí pro final de ano. Quando for ao supermercado e ver os produtos da do leite, ver essas novidades, leva pra experimentar que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque do leite gostoso é estar em família. E o Natal chegando e você quer ganhar um presentão de Natal? Então nós vamos te ajudar. É o seguinte, quer um Galaxy S7 novinho, novinho, pra fazer várias fotos, vídeos e ainda conversar com os amigos? E olha, ainda tem um carregador, uma bateria portátil externa pra você não ficar sem bateria. Bom demais, né? E pra participar é muito simples. Você corre na página da TV Acrítica no Facebook e aí vai nesse post que tá aparecendo agora na sua tela. Lá tem todas as regras. Você tem que curtir a página da TV Acrítica, compartilhar em modo público e marcar três amigos nos comentários. Aí pronto, você já tá participando, cruza os dedos, pensa positivo porque o resultado sai hoje no programa Cidade Alerta. Boa sorte pra você, não deixe participar. Corre, hein? Você tem até o início da tarde aí pra poder garantir e estar participando e levar esse presentão pra casa. E vamos falar da programação de fim de ano? Ainda dá tempo de você assistir o espetáculo musical Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta. Ele tá em cartaz no Teatro Amazonas e é uma superprodução com artistas locais que contam a história do nascimento de Jesus com o cenário da Floresta Amazônica. Olha só. Um espetáculo cheio de cores, magia e belas canções. O repertório do musical tem 15 composições inéditas, produzidas em tempo recorde. Em menos de 20 dias, foram mais de 2 mil partituras. A sorte é que nós estamos trabalhando com matemática que a gente já domina pelo fato de nós sermos daqui. A gente conhece, já vive as festas do interior, então a ciranda, o boi, o gambá de Maués. A gente conhece de perto, então a gente entende essa musicalidade. E também, como há muito tempo já escrevendo os arranjos para a orquestra, para o coral, a gente junta as coisas e você vê um espetáculo maravilhoso porque tem pessoas maravilhosas apresentando as crianças. Quem assiste vai se encantar. Em cada cena, o público aprende de uma maneira diferente um pouco mais da história do nascimento de Jesus Cristo por meio das aventuras da pequena Ceci. A menina está em busca de uma estrela que realiza desejos e, no caminho, encontra vários amigos típicos das lendas regionais. Você me parece triste? É, eu vou. Amigos, a Ceci precisa encontrar uma estrela para fazer um pedido de Natal. Só que não conhecemos todos os cantos da floresta. Os artistas se juntaram e nós resolvemos captar nossas raízes, pegar nossas raízes e aprofundar no nosso imaginário, nas nossas lendas, nos nossos ritmos e, através de um tema que é universal, que é o nascimento de Jesus, trazer isso à tona. E por que não nossos personagens não contarem a história de Jesus? Por que não as nossas músicas, os nossos ritmos não levarem todas essas histórias? E aí que a história ficou muito legal e as pessoas estão gostando muito. O roteiro inspirado na cultura do Amazonas foi o que chamou a atenção da Cristiane e da filha de sete anos. A cultura é importante tanto para o conhecimento como para eles mesmo assim que estão em fase de crescimento, adquirir a nossa cultura, principalmente aqui da nossa região. A ideia é atrair todo tipo de público. E para não deixar ninguém de fora, o teatro tem tradução em libras e também audiodescrição. Estar, assim, presente, escutando o próximo e, pelo fato de já ter enxergado, né, a gente tem uma vivência melhor do que sejam as cenas. O espetáculo é gratuito e tem uma apresentação hoje, às oito da noite. E nos dias 22 e 23, as sessões são às seis e oito horas da noite. Então, não tem desculpa para não levar a criançada para curtir um show repleto de diversão e conhecimento das nossas raízes amazônicas. Tá vendo, gente? Aproveita essa oportunidade. Você que ainda não conhece o Teatro Amazonas, pode ser a chance de ir pela primeira vez. O espetáculo você vê um pedacinho e o quanto ele é lindo. Imagina lá, pessoalmente, acompanhando toda a história. Leva a família inteira, leva a vovó, leva os filhos, né, os sobrinhos. Não paga nada para entrar. Aproveita. Hoje, então, oito da noite tem também e dia 23 e dia 26. E olha, sai daí não, porque daqui a pouquinho a gente volta ao vivo e tem dica de moda para você e também vamos rever o que aconteceu no Peladão a Bordo ou Reage. Últimos dias. Está chegando ao fim essa disputa. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti